Oi, gente! Estou aqui com o meu cabelo preso, sujo, vou mostrar pra vocês. Porque hoje a gente vai fazer uma rotina com produtos Palmolive, que eu mostrei no último vídeo de comprinhas. Então a gente vai testar os produtos deles, assim, em primeira mão. Desculpem o barulho do fundo, estão cortando a Grama-Que-Party, não sei se dá pra ouvir aí. Então, eu vou lavar. Eu já coloquei hoje de manhã o pré-shampoo. Esse aqui, botei um pouquinho de óleo e prendi. E o cabelo tá assim. Agora eu vou lavar, condicionar e finalizar aqui com vocês, com os produtinhos da Palmolive. Se vai dar certo, não sabemos, porque pode ser que dê errado. Mas vocês vão ver tudo em primeira mão. Bora lá! Então, gente, eu fiz a limpeza, né, com o shampoo sempre longo da marca, que fez uma espuma super, super gostosa. Dá pra sentir que ele é um shampoo limpante, porém que não resseca. Tem essa espuma gostosinha. Depois dele, eu vim com o condicionador também, sempre longo. Ele tem extrato de bambu mais queratina. Promete deixar o cabelo 10 vezes mais forte. E eu senti que já na aplicação, ó, ele tem consistência média. Já na aplicação, o cabelo dá aquela desmaiada muito boa. E eu senti que o cabelo também sugou o produto. Então, eu precisei de um pouquinho mais de condicionador pra dar emoliência nos fios. Mas é um condicionador maravilhoso. E depois, então, eu vim com o creme de pentear, né. Primeiro, eu penteei todo o meu cabelo. Antes de eu aplicar o creme de pentear, que eu sempre faço isso, vocês sabem. Depois, eu vim com o creme de pentear Cuidado Absoluto, para cabelos sedosos e revitalizados, de manteiga de cacau. Com manteiga de cacau, aliás. E ele tem uma consistência grossinha, um cheirinho gostoso. Mas eu percebo que mesmo a consistência sendo grossa, é um produto leve. Dá pra perceber que ele é bem leve. Então, eu espalhei em todo o cabelo. Penteei depois de novo, pra espalhar bem o produto em todos os fios. Eu senti que o cabelo ficou super hidratado já nessa parte. E depois, eu vim amassando com a camisa, mas eu amassei só uma vez de cada lado. E esperei secar. E olha esse resultado, gente. O cabelo ficou muito hidratado, muito sedoso, brilhoso e definido. E eu fiquei muito chocada com esse resultado da linha Palma Olive. Bom, gente. Então, no mesmo dia que eu terminei a rotina, eu não gravei a conclusão. Então, isso fez com que eu testasse mais vezes esse creme de pentear Cuidado Absoluto, né? E assim, gente. Eu tô chocada. Isso aqui, por exemplo, é um day after deste creme. Tá? Testei várias, várias vezes. E ele, com certeza, se tornou um dos meus favoritos. Inclusive, vai ter vídeo de favoritos aqui pra vocês. Então, eu queria dizer pra vocês que eu estou bem contente com os produtos da Palma Olive que eu testei. Eles realmente funcionam. Eu tinha, assim, um preconceitinho, né? Com a marca, porque eu nunca usava. E agora, com certeza, eu vou adquirir outros produtos. Porque, com certeza, eles são maravilhosos. Então, se você gostou desse vídeo de rotina, deixa o seu like. Já comenta qual marca vocês querem aqui de rotina. Vai ter rotina com a Euseve aqui pra vocês. Então, aguardem. Mas, comentem outras marcas que vocês gostariam de ver uma rotina por aqui. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijão. E tchau, tchau. Tchau.